Tô aqui na oficina de pedra aqui, tá uma negociação de moda aqui. Preto, quanto cê vende a moto? Um mil. Mil reais? Você dá quanto da moto? Tô dois e quinhentos. Aí, por que cê me dá uns mil? Eu não quero. Mais, vamos. Quis-se? Aí. Eu nunca não me vou a moto. Tá certo. Por que? Eu não quero. Dá, e lá se que eu vou cê te vende. É de demais. É. Tá querendo tomar o cara. Aí você quer, cê dá quanto da moto? Já botei mil e quatro cedo e não quis. Aí ele tá vendo por mil? É. Mas é muito sabido. Por isso que tá enricando desse jeito. Ah, pois é. Né não? É verdade. O cabo quer dar a moto por mil, quanto você bota mil e quinhentos, ele não quer? Mas cê quer tomar desse jeito? Peraí, pê. Cê já quer tomar meu dinheiro também. É, porque cê botou mil e quinhentos, tô pra comprar. Pois é. Aí ele tá vendo por mil? Foi. Mas é muito bacana. O cabo desse não tem noção não, né, das coisas? É verdade. Se não pôr o vizinho lascado que nem eu. Ah, pois não é. Aí. Você tá com o quadrinho. Durou, moleu. Assanho, bicho. Ixi, varia. Ei, você tosse pro quadrinho? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Aí tá certo. Sou flamengo até morrer. É. Qual merece, não? As varinhas. E quem acha ruim que se lasca? Quando é que cê botou mil e quinhentos na moto? Foi. Aí preto só dá pro mil. Foi. Mas rapaz, quer ganhar seu dinheiro. Não é não. Rapaz, pro caridade, mano. Rывendo. Rывendo. Arquaz. Vai dólar! Arquaz.